Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ouça agora uma mensagem à luz das Escrituras Sagradas. Abra o seu coração. Abra o seu coração. As preocupações não pude ter estado mais presente. Mas desde já agradeço ao nosso querido irmão Natanael Camus por ter nos concedido essa oportunidade de pregarmos e falarmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém? Bem, desde já, para não tomar muito tempo, eu gostaria de ler Mateus capítulo 24, verso de número 37. Que fala assim, observem. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então, eu gostaria de falar sobre o principal evento que nos mostra, que antecede a vinda do Filho do homem. O arrebatamento da igreja. Quando nós falamos do tempo do fim, logo vem as lembranças de pérdios, guerras, fomes, mortes, terremotos. Porém, nós não nos atentamos para o principal sinal. Nesse período de pandemia, devido ao coronavírus, o Covid-19, as pessoas têm observado e dito a si mesmos, Jesus está para vir. As igrejas têm pensado, Jesus está para vir. Mas eles não têm observado o maior dentre todos os sinais. E Jesus, nesse sermão escatológico, quando ele cita estes sinais, ele está trazendo à tona o maior dentre os sinais. O sinal desapercebido. Se eu fosse dar um tema nessa mensagem, poderia ser sinal desapercebido. Ou poderia também falar sobre a era da distração. A grande realidade é que a era da distração é o maior sinal da vinda do Filho do homem. Este sinal é um sinal desapercebido. E foi exatamente o que aconteceu nos dias de Noé. As pessoas casavam, estavam dando-se em casamento. As pessoas estavam distraídas demais com a sua própria vida, com o seu próprio ego, com a sua própria maneira de viver. E não estavam percebendo os sinais que estavam antecedendo o juízo de Deus. É isso exatamente o que aconteceu nos dias de Noé. As pessoas estavam distraídas demais para dar atenção a algo tão eminente que foi o dilúvio. Mateus 24, que lemos, no versículo 39, vai dizer claramente. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do homem. Jesus está trazendo à tona claramente a ideia e a revelação de que, como foi nos dias de Noé, os dias que antecederam o juízo de Deus. Esses mesmos dias é exatamente o que ocorre hoje. É exatamente a mesma coisa. As pessoas estão distraídas demais. Aquela geração estava distraída e não poderia observar nada. E o texto bíblico vai dizer que eles bebiam, casavam, andavam sem casamento. Eles viviam as suas vidas. Eles estavam distraídos demais para se aperceberem as coisas de Deus. É exatamente isso que ocorre hoje. Nunca na faça da Terra houve um período de tamanha distração. Nunca, desde aquela época até os dias de hoje, nunca houve um período como os atuais dias. As pessoas, elas hoje têm games, smartphones, filmes, séries, novelas, esportes, WhatsApp. E tudo que possa distrair, tirar a atenção daqueles que deveriam buscar a face de Deus. Então, são tantos atrativos que o povo de Deus está distraído. Já não tem a sua experiência pessoal com Deus. Já não conseguem ser aquilo que deveriam ser. Já não conseguem exercer a fé. E, por causa disso, as pessoas são neófitas na fé. São pessoas com seus egos ainda inflamados. São pessoas que nunca nasceram de novo. São pessoas que não puderam ter suas vidas transformadas. Você lembra quem é do Evangelho? Quem é mais antigo sabe que quando alguém se convertia, se convertia muitas vezes em prantos, se convertia muitas vezes em lágrimas. Mas, acima de tudo, os seus corações estavam voltados à vontade, à palavra de Deus. De tal modo que muitos eram batizados com o Espírito Santo, ainda no dia da convenção, no momento em que eles se prostravam de joelhos perante a face de Deus. E eles já não queriam viver as suas velhas vidas, porque eles viviam uma vida entregue a Deus. Existe uma grande diferença de você ter tempo com Deus e ter tempo para Deus. Se nós, por exemplo, não tivermos um tempo com Deus, nosso tempo para Deus se torna em vão. Caim, por exemplo, você vai observar que ele tirava um tempo para Deus, mas ele não tinha comunhão com Deus. Ele não tinha a presença de Deus, mas até tirava um tempo para Deus. Então, tempo, a gente precisa entender que há uma diferença muito, mas muito grande de tempo com Deus e tempo para Deus. Tempo com Deus fala de comunhão, certo? Tempo com Deus fala de experiência pessoal. Tempo com Deus fala de reservar-se um tempo para ter intimidade com ele. Mas tempo para Deus fala de trabalho. Tempo para Deus fala de pregação. Fala de você fazer algo ali, mas nem sempre você está em comunhão naquilo que faz. Exatamente o que aconteceu com Caim. Caim, ele até separou um tempo para Deus, para tirar uma oferta ali a Deus e ofereceu ali dos frutos da terra para Deus. Porém, Caim não tinha a sua experiência com Deus. Ele não tinha tempo com Deus. Já Abel, ele tinha um tempo com Deus. Tempo com Deus faz com que nós possamos alegrar o coração de Deus através da nossa maneira de viver, através das nossas ofertas, através do que Deus coloca em nosso coração. E é exatamente isso que aconteceu com Abel. Quando Abel pegou ali do seu animal, do seu primogênito e ofereceu a Deus como um sacrifício vivo, um holocausto ao Senhor. E aquilo revela muito mais, porque aquele cordeiro simboliza a Cristo Jesus, a qual seria o inocente que morreria pelo pecado dos pecadores. Então, há uma diferença, certo? No púlpito, na igreja, é tempo para Deus. Já no quarto, no joelho, é tempo com Deus. A distração, ela vem e ela tira todo o seu tempo com Deus. E você reserva, às vezes, um tempo para Deus. Isto é um reflexo desta era de distração. Mateus capítulo 13, verso 22, vai dizer claramente o que foi semeado entre os espinhos. Olha só, quem é este que foi semeado entre os espinhos? Este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Que tristeza! Que tristeza é saber que os espinhos significam os cuidados desta vida. Todavia, a tristeza não é em saber apenas, mas em percebermos que, às vezes, estamos entre estes espinhos. Às vezes, estamos entre estes espinhos que sufocam a nossa vida de tal modo que a nossa vida espiritual fica infrutífera. A distração sugou toda a nossa vida espiritual, sugou toda a nossa experiência, a qual deveríamos ter para com Deus sermos transformados, ter uma vida transformada. E agora, neste tempo do fim, vemos pessoas indo à igreja, mas ainda com sua velha natureza, ainda sendo mentirosos, ainda comprando e não pagando, ainda vivendo como o mundo vive. Não conseguem mudar sua maneira de falar, divertir, de pensar, não conseguem exaltar o Senhor, nosso Deus, porque nunca tiveram uma experiência com Deus. Nunca tiveram um tempo com Deus. A distração sugou toda a sua oportunidade. Nós podemos recordar e falar, por exemplo, na época ali, que Israel estava atravessando no deserto e, ao atravessar, eles chegaram a uma cidade chamada Cádiz, um lugar chamado Cádiz, ou Cádiz Barnea. É um lugar que, aparentemente, era muito bom. Eles vinham do deserto, 40 anos no deserto, mas em Cádiz tinha vegetação, em Cádiz tinha árvores, em Cádiz tinha poços. E muitos não quiseram sair dali para a terra prometida. Muitos gostaram da maneira que estavam, porque a Cádiz, em relação ao que o Egito era, ou o que o deserto era, era muito melhor. Sabe, é exatamente assim que ocorre nos dias de hoje. Deus nos tira lá do mundo, nos coloca em uma religião e a gente está conformado, porque parece um lugar bom. Na vez do que o mundo era, parece muito bom, mas aquilo não é o lugar da promessa. Ali não era a terra prometida. Havia um gigante a ser vencido. Havia um gigante nesta época. Após Cádiz Barnea, havia apenas o último dos seus inimigos. E neste lugar havia gigantes. E quando Moisés manda espias olhar, os espias olharam gigantes e disseram, eles são gigantes e nós gafanhotos. Observe um homem que não tem a sua experiência pessoal com Deus. Como ele pensa? Ele enxerga os seus inimigos tão grandes e eles tão pequenininhos. Observe. Então, agora, quando foi Josué e Caleb, eles disseram o contrário. Nós somos gigantes e eles é que são pequenos. É eles que são como, desculpe a expressão, como baratas, como ratos. Certo? Porque o Deus que eles serviam, a experiência pessoal com Deus, a sua experiência que eles tiveram com Deus, falava muito mais alto. O próprio Josué falou, por acaso Deus que nos prometeu chegar na terra prometida, nos deu vitória até aqui? Porque ele não nos daria neste último inimigo. Agora, quem é este último inimigo? Quem é o gigante que o homem deve enfrentar? O gigante não é Satanás. O gigante não é a sociedade. O gigante é você, meu irmão. O gigante é você, minha irmã. Você é o único, a única gigante. É você. Só você pode impedir essa caminhada até a terra prometida, que é a salvação. A sua distração, o seu ego, o seu desejo. O próprio evangelho tem por sinônimo, veja bem o que eu estou dizendo, a renúncia. Tem por sinônimo a renúncia. Todavia, muitas vezes, nós não renunciamos àquilo que somos para nos tornarmos aquilo que deveríamos ser, porque estamos distraídos demais. E quando nós nos distraímos, nós erramos. Você lembra de Sansão? Um homem que nasceu forte, nasceu debaixo da promessa. Ele estava andando tudo de acordo com a palavra, mas um dia ele começou a se distrair. Ele começou a olhar para as moças filisteias, se envolveu com elas, viveu em prostituição, de tal modo que ele já não tinha a força que tinha. A Bíblia diz que quando Dalila estava ali, eu tenho que ser breve, quando Dalila estava e amarrou, ele quebrou a primeira vez, a segunda vez ele quebra, mas na terceira vez, quando ele revela o seu segredo, a Bíblia diz que ele pensou, eu sou forte, eu vou quebrar como as outras vezes. E a Bíblia enfatiza claramente em dizer, e ele não percebeu que o Espírito o havia deixado. Ah, quantos crentes hoje estão assim. Não percebem que o Espírito Santo já deixou e não tem força para vencer o pecado, já não tem força para vencer a carne, já não tem força para vencer o próprio ego, a própria arrogância do coração, já não tem força muitas vezes para orar, cultuar a Deus. Deus, ah, que povo que tem vivido esta terrível era de distração. Muitos não têm percebido quão grande e terrível são essas distrações. Foi a mesma coisa que aconteceu com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Assim como Sansão nasceu debaixo de uma promessa, nasceu debaixo de uma unção especial, um poder a qual nenhum homem tinha, uma força física gigantesca. Davi, ele tinha um coração que era alinhado à vontade de Deus. Um coração a qual até mesmo o profeta Natan disse, não adianta eu orar para Deus e perguntar se o que você quer fazer está certo, porque Deus sempre realiza o desejo do teu coração. Isso é a primeira escronica, capítulo 15. Sempre de um homem que de tal forma era alinhado com Deus, mas quando ele começou a viver este período de distração, aquilo se tornou a derrota. Ele começou a olhar pela janela e olhou uma linda moça e perguntou quem é esta moça. E os homens disseram, Senhor, deixe esta distração, não olhe para isso, esta mulher é casada. E o que aconteceu? Aquele homem falhou miseravelmente, de tal modo que o seu reinado nunca mais foi o mesmo. Judas, andando lado a lado com Jesus, mas nunca teve experiência com ele. Ter tempo para Jesus, ele tinha, mas nunca teve tempo com Jesus, porquanto ele estava distraído demais com as riquezas deste mundo. Veja que terrível é este período de distração. Eu quero chamar a atenção de cada um aqui, para que nós possamos entender que Deus tem nos chamado para ser diferente. A chamada de Deus é uma chamada para sermos diferentes. Deus não nos chamou para estarmos distraídos com este mundo, não. A Bíblia diz que em ama o mundo ou as coisas que no mundo há, o amor de Deus não estar nele. Deus nos chamou para sermos a luz deste mundo, o sal desta terra. Todavia, o mesmo texto diz que se o sal não tiver sabor, para nada mais serve a não ser de ser pisado pelos homens. Ligue a TV e você verá homens sendo pisados por homens. Homens que dizem falar de Deus, mas como Pedro diz, eles prometem a liberdade, mas eles mesmos são escravos do pecado. Que triste realidade é que homens hoje já perderam a essência do que de fato é o Evangelho. Então, esta mensagem curta, simples, mas creio que será muito edificante ao seu coração. Gostaria de fazer uma oração e que se vocês estiverem dentro do seu coração com o desejo de se reconciliar, se essa mensagem tocou o seu coração, eu peço que vocês, onde estiverem, coloquem a mão no seu coração, baixem a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração especial por você. Senhor Deus, Pai, eu te apresento estas pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, que têm desejo, Senhor, de viver uma vida, uma experiência pessoal contigo, que têm desejo em sua alma de louvar ao Senhor, de serem pessoas melhores, mas estão tão distraídas com o mundo e aquilo que no mundo há, que já não têm fome, já não têm sede no sentido de praticar, Senhor. Já não conseguem praticar aquilo que sabem que deveriam, já não conseguem deixar os pecados que sabem que deveriam, Senhor. Eu rogo, Deus, para que o Senhor salve estas pessoas. Aceite a reconciliação, aceite o conserto de cada um destes que o Senhor, Deus amado, tem tocado. Faz a tua obra, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meu querido irmão Nathanael, muito obrigado por esta oportunidade que Deus tem nos concedido e passo para você mais uma vez. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Estou seguindo A Jesus Cristo Deste caminho Eu não desisto Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás não volto Não volto mais Se me deixarem Os pais e amigos Se me cercarem Se me cercarem Muitos perigos Se me deixarem Os pais e amigos Atrás não volto Não volto mais Depois da luta Depois da luta Ganham a coroa A recompensa É certa e boa Depois da luta Depois da luta Ganham a coroa Atrás não volto Não volto Não volto mais Atrás não volto Não volto mais Não volto mais Atrás não volto jane Minha